Sabe como é que faz pra deixar o abacaxi com outra cor? O que que nós temos aí, Edu? Curry. Legal. Essa eu não imaginava que ficava bom, não. Aí você vai ver aqui que legal. Já mudamos o prato aqui, ó. Aí, você vai ver como ele vai mudar, ó. Olha como ele... Olha como muda... Você vai ver o curry, como vai... Da cor. A cor necessária dele, né? E o sabor. Olha o cheiro já subindo aqui. Aqui já pegou um pouquinho, ó. Aqui pegou, do lado de lá ainda não, ó. Se o abacaxi não tiver tão legal, ó. Essa dica é boa, ó. Porque ele muda de cor, ó. Uma canelinha também, acho que combina pra quem não tem o curry em casa, né, Edu? Ah, combina. Canelinha fica bacana. Uma manteiga aqui.